E aí pessoal, fazendo parte 2 do vídeo aqui da Hardoff, encontrei um corredor aqui onde tem as fitas lacradas aqui usadas E elas são um pouco mais caras, mas os títulos são um pouco melhores do que as que vocês viram na platilheira Beleza? Não se esqueçam de se inscrever no canal, acionar o sino, deixar o like e compartilhar o vídeo Vou filmar mais um pouco aqui dentro da loja, pra vocês verem os títulos que eu encontrei aqui Esse daqui tá 1296 ienes Essa daqui tá 540 ienes Super Mario 864 ienes Tem dois valores, se vocês perceberam, o valor mais caro é o valor que eu pago aqui Porque eu moro no Japão, então eu tenho que pagar a taxa de 8% Agora se for turista, vai pagar o valor de baixo 108% Tento Tento Esse aqui está mais caro R$1.296 Esse jogo aqui Esse jogo aqui Parece ser legal Mas o desenho é bom É o Rupan R$864 Rupan Jogos de Super Famicom Aqui Esse desenho é muito engraçado Shin-chan R$324 o jogo Esse aqui está caro Comparando os outros R$1.080 R$1.080 R$864 Esse jogo Samurai Spirit 540 R$1.080 R$3.080 Não tá amarelada, não tá suja Tá bem conservado esses jogos usados aqui Esse jogo também tá caro, ó, 1.080 Vamos filmar mais um pouco aqui Esse aqui é o Doraemon 864 ienes Super Metroid Também tá caro esse aqui, ó, 1.296 Esses bem mais caros são os jogos melhores, né? Futebol O Donkey Kong, 540 ienes Esse tá mais caro É o mesmo jogo, mas tá 864 ienes E o outro tá 540 ienes Como vocês podem ver aí, é uma variedade enorme de jogos aí pra comprar na Hard Off Então tem esse setor aqui Que os cartuchos estão com a qualidade melhor Você vê que eles estão lacrados aqui num saquinho E tem aqueles jogos que ficam na platilheira lá que é jogo de 108 ienes Tem uns jogos de 300, 250 lá também que eu vi E não são todos de 108 ienes Mas a maioria são Ah, esse jogo aqui também deve ser bom Mas eu não sei ler Candi, ó, tá 1.080 ienes Esse também, ó 1.080 ienes E aí fica o vídeo pra vocês aí São colecionadores que gostam de videogames retro Ah, os títulos aí Vocês conhecem melhor do que eu Vocês fazem a conversão aí na moeda Do país de vocês aí E comparam os preços dos jogos vendidos aqui no Japão Com os que são vendidos no seu país Beleza, pessoal? Mais um pouco aqui, vou filmar aqui E já vou finalizar esse vídeo aí Pra estar mandando pra vocês acompanharem Não se inscrevam de se inscrever no canal Deixar o seu like, acionar o sino e compartilhar o vídeo E mais uma vez, muito obrigado Pra todos vocês que estão acompanhando o canal Estrangeiro no Japão e suas curiosidades Que é os jogos do 64 E é isso aí, pessoal Estamos terminando de ver todos os títulos aqui Desse corredor E muito obrigado para todos Beleza? Fui